olhando pelo tema, transformando produtos em serviços com IoT é uma visão bem complexa, é um trabalho extenuante a gente está nesse caminho já fazem oito anos dentro da SensorWeb e por isso, por esses detalhes, a gente vai trabalhar um pouquinho da cadeia de negócio muito mais do que a cadeia de software a gente vai apresentar algumas opções do software livre a gente vai apresentar um pouquinho do que é essa revolução que a gente está fazendo parte hoje é um trabalho em execução, a gente está sempre melhorando toda a parte de processos quanto a parte de produto e é um negócio muito complexo tanto para você se fixar em uma vertical de mercado quanto para você poder expandir isso para outras verticais então, a gente vai fazer um trabalhinho de simplificação bem grosso dos nossos resultados e de como a gente encara o mercado essa conversa é dividida em duas partes primeira parte, a gente vai levantar um exemplo aqui de produto que vai virar um serviço e na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a stack de negócio que a gente vem desenvolvendo dentro da SensorWeb beleza? um intervalo básico para explicar quem sou eu eu sou o Diego Ferreira eu sou engenheiro de projetos na SensorWeb e a gente trabalha com software livre desde o princípio da empresa quando ainda era iniciar sistemas desenvolvendo o software livre essa é a galera da empresa só para avisar que é uma empresa pequena mas a gente é legal a gente começou desenvolvendo o Scada.br para quem já conhece de outras eras aqui do Fisley a gente é velho amigo a gente desenvolve o sistema Scada Open Source para o mercado que é uma coisa bem de nicho da área industrial e a gente quis transformar isso trazer esse software para uma pegada mais moderna isso aqui é um conceito que existe desde os anos 70 e a gente trabalha ela para trazer para o século 21 isso é nóis, a primeira vez aqui no Fisley a galera jovenzinha com o seu John Madaghal todo mundo conhece e falar um pouquinho da SensorWeb rapidamente a gente desenvolveu produtos e serviços para a área da saúde com base em uma série de softwares open source hardware open source para poder levar produtos como serviços para a área da saúde a gente faz monitoramento de cadeia do frio para hospitais, hemocentros, instituições de pesquisa distribuidores de medicamento, reagentes então toda essa parte logística e de armazenamento da área da saúde a gente monitora e presta serviço de consultoria e helpdesk em cima então a gente tem os sensores distribuídos em campos e o cliente tem acesso através de uma infraestrutura na nuvem e de um servidor que roda uma base do que era o Scada BR com tudo que a gente desenvolveu em cima para o serviço do SensorWeb isso aí é o meu chefe, o Vitor e o mais novo engenheiro da equipe tentando levar isso para a cadeia do frio na área de alimentos e de volta a nossa palestra a nossa audiência opa, passei vai eu não sei um pouco sobre vocês mas o que a gente planejou para essa para essa conversa é uma conversa 80% de negócios e 20% de tecnologia a gente vai falar muito mais sobre como operar como chegar no mercado como testar a tecnologia e como aplicar a solução para os seus clientes e validar ela do que com o que vocês vão fazer isso isso fica a cargo de vocês e que vocês se sentem mais confortáveis então a gente vai começar contando a história do nosso herói Tyler Tyler ele é fabricante de sabonetes e ele tem um problema muito sério na verdade ele tem vários problemas muito sérios ele está acostumado a vender o sabonete dele no mercado como todo mundo mas a crise levou a queda nas vendas a entrada de produtos chineses do exterior então o mercado ficou inundado de sabonete barato e a gente também teve ajuda da crise nacional que a gente ainda não sabe para que lado vai vamos torcer mas ele recebeu mentoria recebeu mentoria das comunidades de startups e das comunidades de software livre desenvolvimento ágil e com esse novo mundo ele teve acesso a novas ferramentas como os canvas de desenvolvimento de negócio e canvas de desenvolvimento de solução de proposta de valor metodologias de gestão de desenvolvimento de produto e projeto como Scrum o que levou a ele a estudar treinar e reinventar a própria solução chegando no Fight Club saboneteira conectada o que que é isso isso é uma saboneteira com uma balança que mede o quanto você vai consumir durante o mês então ele queria poder saber quanto que o seu cliente está usando sabonete e quando que ele vai ficar sem para poder repor automaticamente a ideia dele é vender mais sabonete e vender automaticamente acabou o teu sabonete não precisa comprar eu levo aí para você aí ele levou isso para o mercado recebeu o tapa na cara de todo mundo tentou emplacar isso em uma rede de supermercado numa rede de shopping numa rede hoteleira e todo mundo criticando o produto dele mas isso é normal todo mundo que testar um produto que vai ser vendido e vai ser conectado vai receber esse tipo de crítica e vai ter que adequar a sua solução ao seu mercado então a gente tem três mantras aí para para poder trabalhar a gente vai ouvir o mercado e realmente respeitar o que ele está pedindo a gente vai ter que adaptar a nossa ideia e nos adaptar às novas ideias de mercado a gente tem que saber onde pisa principalmente a gente tem que saber ouvir o cliente mais do que ter pragmatismo com a nossa própria solução e para isso a gente tem que desafiar as nossas convicções então a gente não pode acreditar que aquilo que a gente desenvolveu é uma solução definitiva a gente testa no mercado para saber se o mercado responde de forma correta ou se a gente puder modificar o produto de certa forma a gente consiga entregar uma solução e nesses testes de mercado o nosso amigo ele descobriu que realmente modificando a sua solução testando isso ele vai saber se a solução tem vida ou vai morrer como toda outra hipótese que não sobrevive ao teste mas graças a Deus ele conseguiu encontrar uma solução soube desafiar as próprias convicções e teve epifania vamos simplificar vamos trabalhar do jeito que o mercado já trabalha e aí nasceu dispensador automático de sabonete Fight Club que atende aos requisitos de segurança e higiene trabalha com detergentes líquidos com fácil troca e manutenção o cliente pode ter uma equipe de manutenção própria que faz a reposição e monitora quais são os pontos que precisam de nova reposição de sabonete ele consegue monitorar o quanto que ele está consumindo e fazer as compras sem precisar ter problema então está lá como serviço vai cair no cartão de crédito é só no final receber um relatório disso tá e agora o produto está está legal o mercado comprou ele fechou um contrato com a grande rede hoteleira como é que ele vai fazer para entregar todos os produtos como é que ele vai fazer para organizar a logística como é que ele vai fazer para dar suporte na solução porque tem uma interface tem uma interface que está adquirindo esses dados fornecendo relatórios integrando com com o RP para gerar a nota fiscal então como é que ele monitora isso como é que ele opera isso né isso é um um grande desafio às vezes quando a gente chega nessa nessa parte a gente já vendeu para o cliente e agora vem a operação operação trabalho rotineiro que deve ser mapeado e o mapeamento geralmente é feito em cima de processos de de produtos produção distribuição entrega instalação se for se for um serviço conectado então vocês tem que ter monitoramento do servidor vocês tem que ter gestão de helpdesk para atender os pedidos de suporte e vocês também tem que ter alguém especializado para olhar para o cliente depois né então a gente vai ter operação do negócio a gente vai ter desafios de novos clientes então toda vez que entrar um novo cliente toda vez que eu vender para uma nova cadeia de hoteleira para um shopping ou para um aeroporto como é que eu vou fazer para botar em produção todos esses pedidos que eu estou recebendo como é que eu vou fazer para entregar instalar botar eles no meu helpdesk para que isso não gere o enxamento da minha máquina eu tenho que ser ótimo a gente tem os requisitos de infraestrutura olhar para o servidor e dizer o seguinte olha meu servidor está recebendo muito dado como é que eu vou limitar isso ou olhar para o código e ver onde eu posso otimizar para reduzir para aumentar a performance a gente tem nossos requisitos de logística hoje a gente graças a Deus tem uma empresa de transporte e distribuição chamada Correios que é muito boa no Brasil eu não recebi patrocínio mas não é só os Correios e a entrega é também toda a parte de produção e recepção das peças para manufatura ou se você for fazer outsourcing da manufatura do produto como é que esse produto vai chegar aqui como é que eu vou organizar a chegada desse produto e entrega e o suporte que as vezes é uma dor de cabeça ou as vezes é bom no nosso caso a SensorWeb tem um índice de satisfação do suporte 97% então ainda tem 3% que fica bravo com a gente e as vezes os caras ficam muito bravos sim ficam muito bravos mas a gente faz o que a gente pode para atender eles e na maioria dos casos a gente consegue contornar e até hoje a gente não teve nenhuma desistência do serviço então de todos os nossos clientes que nos contrataram como serviço a gente através do suporte pós-vendas a gente consegue manter eles satisfeitos integrados no programa e o pós-vendas também é um trabalho contínuo que se o cliente não vê que não tem atenção em cima dele ele também ele perde interesse pelo projeto então tem que ser um trabalho proativo também da parte da empresa então aqui a gente segue com mais uma epifania que é procurar entender o negócio do cliente não adianta só eu vender a saboneteira eu tenho que saber como o cliente vai usar aquela saboneteira se é um mercado da saúde quais são os requisitos daquela saboneteira por que aquela saboneteira não pode ter aquele sabonete dentro da saboneteira não pode ter algum outro produto que cause irritação na pele por exemplo quais são os requisitos na área da saúde ou na área de alimentos dentro daquele daquele produto pra atender as circulações de mercado então a gente tem que entender onde a gente está pisando qual o mercado é importante focar e entender o mercado e entende o teu negócio também todas essas camadas tanto da internet das coisas produção do hardware desenvolvimento de produto desenvolvimento de serviço vocês tem que ter isso como uma vivência e entendimento vocês tem que entender do negócio do cliente vocês tem que entender do negócio de vocês pra dar o melhor serviço pra ele e aí no final das contas a gente fica feliz satisfeito no final de entregar um produto e um serviço que atende a necessidade do cliente e que ele consegue segurar a nossa mão e dizer pô beleza vamos aí mais um ano renovar o contrato porque eu não me preocupo mais com sabonete sabonete chega na minha porta todo dia a quantidade que eu preciso pré-estimada só vem a nota fiscal pra eu pagar meu compras não precisa mais se preocupar com isso meu setor de logística é uma incomodação a menos e o quanto isso me custa me custa o que o mercado pagar e agora a gente vai falar da segunda parte da nossa conversa tá que é explicar um pouquinho sobre a stack de negócio que a gente vem desenvolvendo então essa experiência com a sensor web na área da saúde gerou um entendimento de como desenvolver ferramentas de internet das coisas monitoramento aquisição e controle pra qualquer vertical a gente já teve projetos em área de alimentos indústria de reagentes a gente tem projetos com saneamento a gente tem projetos com energias limpas e tudo com o intuito de conectar essa nuvem de informação essa quantidade de informação e trazer inteligência pra ela e entregar informação qualitativa de forma facilitada ou entregar facilidade no dia a dia do cliente então com a sensor web a gente conseguiu reduzir a quantidade de tempo de trabalho pra monitoramento de temperatura e registro e hoje esse trabalho que era passar duas ou três vezes por dia anotando numa prancheta virou uma coisa que não se percebe mais e a gente também conseguiu agregar outros valores em cima desse negócio que foi a inteligência sobre os alarmes a consultoria pra validar a infraestrutura do cliente e a gente conseguiu também adicionar precaução medidas preventivas no caso de quando uma geladeira falha ou um gerador para de funcionar num final de semana e não tem ninguém na infraestrutura pra cuidar do que está armazenado ou do que está sendo monitorado então esse cuidado e poder notificar o cliente preventivamente nesses casos é muito importante e agrega muito valor no produto final então a nossa stack ela é formada por cinco bloquinhos sensores de conectividade e a gente vai falar um pouco sobre o que a gente tem de open e o que a gente já usou dentro do assessor web software e serviços digitais é a nossa camada de conectividade é a nossa camada de serviços de conectividade é a nossa camada de cloud é a nossa camada de de software de aquisição de dados a parte de serviço operação e disponibilidade então é mais ou menos o monitoramento da nossa infraestrutura o que a gente utiliza para melhorar a nossa operação com mapeamento de processos e helpdesk e a inteligência de dados para você trazer essa informação de forma concreta e trazer relatórios concisos para melhorar o processo do cliente e um pouco da parte regulatória que na verdade puxa muito o desenvolvimento do software e a vantagem da gente trabalhar com open source no mercado regulatório então o arduino todo mundo já conhece a gente tem trabalhos com arduino para conectividade principalmente de sistemas de banho em praia esse aí é o radioíno para quem não conhece o Omar Branquinho ele é filho do outro Omar Branquinho que é professor da Universidade de Campinas da Unicamp e que desenvolveu esse hardware esse é um hardware open source ele já vem embarcado com um watch mega então vocês podem programar ele através da interface do aduíno e ele já tem um sistema de rádio muito similar ao Zigbee para comunicação sem fio então para conectividade de diversos sensores essa é uma opção bem legal bem barata e desenvolvida aqui no Brasil radioino.cc a gente tem a nossa boa e velha Raspberry Pi hoje ela faz parte da nossa central que coleta os dados no cliente e depois esses dados são enviados para a nossa nuvem em campo a gente tem redes também de Zigbee mas a central a base de processamento central é uma Raspberry então a gente não precisa sair do zero e começar desenvolvendo placa batendo placa a gente pode começar com o que já tem com os building blocks que já tem no mercado o chip é uma solução barata para quem já conhece ele ainda está difícil de encontrar aqui no Brasil para comprar mas se vocês mandarem via ebay dá para comprar sem problemas em importação outros componentes bem bacanas o SP8266 para conectividade via wi-fi openpicos o Spark Electron o Spark Core são tudo vertentes dessa mentalidade open hardware para conectividade avançando agora na stack a gente vai falar um pouquinho do SCADABR o SCADABR é um framework para desenvolvimento de software SCADA ele é baseado em java web roda por baixo dos panos ali um spring muitas coisas legais ele tem módulos de aquisição de dados relatórios geração de telas pode usar diversos tipos de banco como base tem muitos protocolos entre modbus http ele tem uma interface REST para vocês desenvolverem novas interfaces em cima dele então vocês podem utilizar o que tem pronto dele de aquisição de dados e desenvolver uma nova aplicação através dessa interface REST e ele também tem um API SOAP para quem é da velha guarda e ele é base de grandes projetos nossos ele já foi parte de diversos projetos nossos é uma ferramenta que vale a pena conhecer novidade a gente está migrando o projeto com a ajuda do pessoal de Luxemburgo e da Polônia o SCADABR vai virar SCADALTS a gente vai desenvolver o SCADA no GitHub em uma base totalmente internacionalizada vamos diversificar um pouco a equipe e aguardem novidades mas vem melhorias no SCADABR nos próximos meses outra possibilidade é usar uma stack min para a conectividade o Node.js ele já tem diversos módulos para você conectar via MQTT ou outros métodos de messaging para dados em IoT inclusive ele tem bibliotecas em co-op para quem quer realmente trabalhar com baixo tráfego de dados isso é ótimo por exemplo se você for trabalhar com sistemas conectados diretamente via GPRS então o nível de dados que vocês vão trabalhar é bem pequeno a vantagem de trabalhar com essa stack é que é super rápido de botar no ar é super rápido de você desenvolver uma aplicação prática ela é muito flexível e é escalável também se você utilizar clusterização a gente tem alguns projetos utilizando o Node Red que roda em cima do Node para desenvolver soluções de IoT para a área de energias renováveis então a gente tem um cliente que desenvolve sistemas de energia stand alone para torres de comunicação então o que eles fazem tem uma torre de comunicação lá longe não consigo botar energia em vez de botar um gerador a diesel eu ponho um sistema de banco de bateria solar e eólica para fornecer energia para esse sistema de rádio a gente trabalhou com o Node Red e com algumas bibliotecas e plataformas de IoT nesse caso fechadas como Exosight e TempoIQ mas a ideia é que o Node Red ele é open source a gente consegue desenvolver através dele e é muito fácil a gente conectar sistemas e dados através dele e ele facilita também você colocar pequenas aplicações com interfaces simples e conectar diretamente com os dispositivos porque ele também já tem conectores co-op e mqtt fáceis de conectar direto com os dispositivos e aí a gente vem para o cavalo de Troia esse cara destrói Spring bota um Spring lá e seja feliz se você gosta de Java estou dizendo não precisa mas dá para fazer muita coisa com Spring Data Spring IO APIs em REST direto e e seja feliz também é outra possibilidade então começando de uma solução mais fácil mais frameworkizada como o SCADA BR a gente vem descendo até um negócio que é para trabalhar em grande escala a gente vai falar um pouquinho de serviços de operação de disponibilidade e é um negócio como qualquer outro para quem já trabalhou em empresa para quem já gerenciou e para quem não trabalhou valem as mesmas regras isso aqui é estudo de administração clássica isso aqui é como operacionalizar o negócio como botar padronizar o sistema de vendas como gerenciar a operação não muda o que muda é como a gente pode utilizar ferramentas para isso a gente tem monitoramento de serviços produção logística suporte manutenção e pós vendas tudo isso a gente pode trabalhar com open source aqui tem muita empresa que trabalha com open RP com bonita e com s ticket também open RP para vocês gerenciarem recursos e vendas toda a parte administrativa de produção de forma geral a open bonita sofre para gerenciamento de fluxo de trabalho operações mapeamento de operações então é bacana vocês trabalharem com a otimização do processo porque é onde vocês vão reduzir custos dentro da empresa que vai ser importante na segunda etapa quando vocês estiverem crescendo o s ticket para gerenciar help desk para gerenciar pedidos dos clientes também é bacana é uma opção open source não precisa ser ele vocês tem diversas plataformas online que vocês podem utilizar e agora a gente entra na parte de inteligência de dados como é que a gente vai mostrar o dado de forma inteligente não adianta eu só jogar um monte de dados lá para a nuvem e ficar lá na minha data base dentro do meu Hadoop dentro do meu Mongo mofando como é que eu vou trazer a informação qualitativa para o nosso cliente como é que eu vou mostrar para ele que ele está economizando sabão colocando uma dispensadora automática de sabonete bom, eu trago uma equipe eu trago ferramentas que me tragam que me puxem esses dados de forma inteligente então eu vou utilizar tratamento de dados conhecimento do meu mercado principalmente e ferramentas de matemática e estatística para gerar informação qualitativa para mim uma ferramenta bem bacana para fazer isso é utilizar o Pentaho todo mundo conhece também basicamente é trazer os dados para uma nova visão e gerar visões administrativas em cima desses dados a gente também pode usar uma arquitetura com Spark e trazer os dados através de R Python e Java com bibliotecas de tratamento estatístico e Machine Learning para gerar informação qualitativa e no processo regulatório o que vai importar é o mercado onde vocês estão pisando o que importa aqui é basicamente observar o mercado ver o que é necessário da parte regulatória no nosso caso a gente tem uma necessidade muito grande de validação do software e do registro então isso gera que quando a gente vai instalar um sistema no cliente tem todo um processo documental do software que a gente tem que fazer com o cliente o cliente é parte desse processo para que seja documentado todo o processo de instalação teste homologação e descontinuidade do produto se um dia vir a ser removido do sistema como é que eu recupero aqueles dados que estão no sistema como é que o cliente vai ter acesso para alguns processos regulatórios isso é importante para outros é como você vai entregar o seu produto para outros é como você vai fazer o monitoramento para outros é onde vai estar esse dado então tudo isso é importante quando a gente olha o mercado regulatório para cada local para cada mercado vai ter uma agência diferente vai ter uma legislação regulatória diferente então fiquem atentos a isso novamente as vantagens e desvantagens estão aqui o bloco torco da STEC porque depende de mercado para mercado às vezes não está muito adaptado para as novas tecnologias a gente tem alguns casos de que normas regulatórias não estão adequadas nem a cloud nem a internet das coisas então o que a gente faz é na própria documentação da validação da regulamentação do projeto gerar notificações e anotações que vão ser levadas em consideração em uma possível auditoria da agência é um processo bem mais documental é um processo de engenharia mais do que é um processo de software mas ele também é de software porque às vezes você precisa adaptar o software para atender as necessidades do mercado regulatório e para isso nada melhor do que trabalhar com o pensor se ter liberdade isso é fundamental então é essa a nossa stack de trabalho gente é dessa forma que a gente vem desenvolvendo soluções para a área da saúde e para outros mercados também eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada que a gente fez ela era para ser bem curtinha mesmo para apresentar os caminhos que a gente tomou e quais foram os passos que a gente tomou para chegar onde a gente está quais foram as principais ferramentas esse é o final e aqui está o nosso contato para negócios negócios arroba sensor web se vocês quiserem conversar com a gente se vocês quiserem tirar dúvidas se vocês querem perguntar alguma coisa enfim fique à vontade vocês tem meu contato também diegoferreira arroba sensor web e é isso muito obrigado eu queria agradecer todo mundo fazer uma lembrança de que a apresentação vai estar no macadu e por favor avaliar avaliar essa apresentação e enfim se alguém tiver uma pergunta por favor fique à vontade obrigado pessoal Obrigada.